Fala família, tudo bom? Estou vendo aí um crescimento grande de veículos elétricos aqui no Brasil E aí vamos falar não só de moto, mas carros também Muitos carros elétricos chegando em 2020 E algumas motos elétricas de fabricação nacional despontando E outras gringas chegando Só que eu queria que vocês fizessem uma reflexão comigo Em relação a essa... A motos elétricas, né? E aí vamos fazer uma reflexão aqui, vamos fazer... Vamos gerar debate aqui nos comentários depois do vídeo Pra gente entender se é uma tendência Se motores a combustão estão fadados ao museu Isso com certeza, né? Mas em quanto tempo? Então aqui eu vou bater um papo rápido com vocês Pra gente... Pra eu colocar, na realidade, pra eu colocar o meu ponto de vista E vocês colocarem o ponto de vista de vocês aqui nos comentários Eu fiz algum tempo atrás, acho que um ano Quase dois, eu acho Ou já tem dois anos, não lembro Um vídeo falando sobre motos elétricas E... Alguns poréns, vantagens, desvantagens Só que hoje já houve uma evolução, né? Com um ano, dois anos desse vídeo Já houve aí algumas evoluções E alguns produtos já estão no mercado E bons produtos E aí eu vou falar de alguns Mas se não vou citar marcas só, tá? Eu vou falar... De alguns veículos eu vou falar genericamente Porque eu não conheço muito bem De um, pelo menos eu vou falar Porque eu acho que é... Nesse caso O melhor case, assim Pra que a gente pode vislumbrar Pro futuro De moto elétrica Por isso que eu vou citar esse único modelo e marca Mas a gente tem... Não, eu vou citar outros também Vamos lá Eu lembrei aqui agora Tem... Tem uma fábrica de moto elétricas em Goiás Que eu não vou lembrar agora a marca Tá? Mas está produzindo algumas motos elétricas A partir de agosto Iniciou a produção de algumas motos elétricas Motos e scooters elétricas Tem a Volts Lá de Pernambuco Com a excelente iniciativa de fazer a Volts Aquela scooter Inclusive convido-os a assistir o canal do Rafael Cantarelli Papo de scooter E ele fez uma matéria completíssima sobre a Volts Mas, assim, completa, galera Vocês vão entender Custo-benefício Quanto custa o quilômetro rodado Quanto custa manter a moto dessa Qual o valor da moto Velocidade E, assim, é... Eu até conversei com o Rafael A gente faz parte do mesmo grupo, né? Um grupo grande de... De grandes youtubers aqui do Brasil É um grupo muito legal E... Eu conversando lá com o Rafa A gente trocando ideia Ele me falou da Volts, né? E eu falei Poxa, Rafa O pessoal da Volts Podia lhe dar uma moto, cara Pra você rodar diariamente Mostrar a vantagem, né? Não simplesmente dá pra teste Até porque você é pernambucana A marca é pernambucana Enfim, ele tá avaliando Junto com o pessoal de lá Mas ele me falou Algumas coisas legais, assim É... A moto parece que tem Uma autonomia de 60 quilômetros Eu não vou me lembrar agora, galera Se é isso mesmo, tá? Ou se tem mais autonomia Enfim Acessem lá Eu não vou... Eu não vou entrar muito em detalhe Porque eu não... Não me interei, tá? Então acessem lá o canal do Rafa Que é o Papo de Scooter E lá tá tudo bem descrito Mas o legal é que dá pra tirar a bateria dessa moto Quando você para, por exemplo No estacionamento da garagem Do teu prédio lá do trabalho Você pode remover a bateria E levar lá pra cima Pro teu escritório E deixar carregando Enquanto você trabalha Enquanto você sair A bateria já tá carregada Isso é muito legal, sabe? É... A bateria não tem uma autonomia muito grande A moto também não passa dos 60 km por hora Também você tem que fazer algumas configurações Assim Você tem que escolher, né? Se você quer mais velocidade Você vai consumir mais Se você quer rodar de boa Você vai ter uma maior autonomia Então as baterias O grande ponto das motos elétricas Aí vamos lá Usando esse exemplo da Volts É... São as baterias, né? É a autonomia das baterias Que ainda é baixa E o custo de aquisição De uma bateria extra É muito alto Em torno de R$ 1.500 R$ 1.600 Isso eu tô dando exemplo da Volts Ainda é muito caro Tá? Você tem uma bateria dessa Extra E o legal é que a Volts Ela tem um... Parece que ela tem um compartimento Que você pode colocar uma bateria extra Muito legal, sabe? E... Na minha opinião Ainda vamos levar Pelo menos uma década Pra que as motos elétricas Fiquem populares Sejam popularizadas Ainda não estamos no tempo Das motos elétricas Na minha opinião Esse é o início É o pontapé, né? Inicial Pra... Pros veículos elétricos A Jack Motors Tá trazendo aí Sua linha de veículos De carros elétricos Inclusive caminhão Um caminhão e uma picape elétrica Muito bom A marca chinesa Tá apostando aqui no Brasil E eu acho que as motos Elas... Por que eu tô falando de carro? Porque não acredito Que primeiro as motos Desen... Que isso desenvolva Popularize-se Com as motos Inicialmente Eu não acho Não acredito Que isso vai ocorrer Primeiro com as motos Pra depois com os carros E aí eu acho que primeiro São os carros Ah, meu irmão O cara não tá nem olhando Vai pro outro lado Eu acho que primeiro Eu acho que primeiro A popularização virá com os carros E depois as motos Tá? E tem uma questão também Que é essa questão Da autonomia de bateria Isso é muito importante E os pontos de recarga Infraestrutura Vamos imaginar um motoboy Um mototaxista Um motofretista Ele precisa ter autonomia Ele precisa ter recarga rápida Ele precisa ter Essa facilidade de Trabalhar o dia inteiro Com a moto Sem ter que ficar recarregando A bateria Tá? E aí vamos dar exemplo De uma moto aqui Que é a Livewire Que é da Harley Davidson Esse é um exemplo Eu acho que é o melhor Exemplo hoje no mercado Pra gente poder Exemplificar Que a tecnologia Já está disponível Já funciona Já é sim Uma realidade A tecnologia Pra muita autonomia Potência Torque Então a Livewire É um exemplo Deixa eu liberar a galera aqui E aí eu vou dar alguns dados Assim pra vocês entenderem Como a tecnologia Já avançou Com essa A exemplo Dessa moto Da Harley Davidson Que virá pro Brasil Ano que vem Em 2020 Ela parece Que ela vem pra cá Ao preço de absurdos 120 mil reais 120 mil reais Lá nos Estados Unidos Ela está por 29 mil dólares É caro Tá? Pro padrão americano É muito caro 29 não 30 29 mil 990 30 mil dólares E aí pra vocês terem Olha como essa moto é incrível Ela tem 11 quilogramas Força metro De torque Vocês tem noção É uma moto elétrica Com 11 quilos de torque Ela tem Cento e Se não me engano São 105 ou 115 cavalos Pira aí galera 105 cavalos Que isso é 105 Não importa 105 cavalos A autonomia dela Olha que incrível No uso No uso Estritamente urbano Ou seja Você rodando de boa Ela vai pra 200 e 235 quilômetros No uso misto Ela vai pra 153 Aí parece que O uso misto É rodovia Meio urbano Ela vai Porque aí você acelera mais Ela vai pra 153 E aí ela tem Um sistema Que com a frenagem Ela recarrega as baterias Você usa o freio E ela vai recarregando As baterias Então galera Ah Outra coisa legal Pra provar Que além de Autonomia de bateria Você tem aí Uma recarga fácil Ela tem a possibilidade De em 40 minutos A bateria ter A recarga de 80% E em 60 minutos Recarga A carga completa Da bateria Olha que interessante Então com 40 minutos De carga Você tem 80% Da bateria Carregada E com 1 hora Você tem a carga Completa da bateria É muito rápido Né? Pros padrões de hoje Isso é muito rápido Mas E se a gente pensar Que isso mais ou menos A autonomia dela É a autonomia De uma Harley Né? Cento e poucos Duzentos e poucos quilômetros Dependendo da moto Dependendo do tanque É a mesma autonomia De uma moto A combustão da Harley Isso é muito interessante E é um Um bom benchmark Né? É uma boa comparação Aí você faz Um bom comparativo Né? Com essas motos De hoje A combustão Então dá sim Pra gente ter Uma moto elétrica O problema Ao meu ver São os custos Né? E aí claro Quanto mais popular Quanto mais se vende Mais o preço cai Mas isso não é pra agora Eu não acredito Que agora Você fique preocupado Com sua moto aí A combustão Que vai virar Peça de museu Não se preocupe Porque isso vai demorar Muito Pra você ter sua moto aí Pra que acabem Os postos de gasolina Eu acredito Que no máximo Em dez anos Já estaremos aí Com motos Elétricas Motoboys Mototaxistas A galera indo Pro trabalho De moto elétrica 100% elétrica Eu não tô falando Aquela Com Motor elétrico E a combustão Não Tô falando 100% elétrica E carros também Tá? Não carros híbridos Não tô falando De carro híbrido Tô falando Tudo 100% elétrico E aí o que Que a gente vai ter? Postos de combustíveis Com recarga Agora eu não sei Como é que vai ser isso Galera Como é que vai ser Esse sistema Se vai ser Sistema de troca De bateria Não faço a mínima ideia Tá? Porque E aí? Você vai num posto de gasolina Você vai ficar parado 40 minutos? Não pode, né? Então eu acredito Que no futuro Haja aí um sistema De troca de bateria Ou recarga ultra rápida Não faço a mínima ideia Tá? Também não quero Queimar muito fosfato Se vocês quiserem Colocar aqui O que vocês acreditam Que seja Deixa aí Mas existem várias possibilidades Você pode trocar a bateria Você pega lá A bateria Bota outra Nos postos Ou você vai ter Uma recarga ultra rápida Botou na tomada Lá no posto E vai ter uma recarga Zip E carregou Mas eu acho que isso Daqui a 10 anos Isso não vai ocorrer Tá? Então é mais É mais prático aí Que haja uma autonomia Cada um recarrega em casa E se você ficar na rua Você vai ter que ter aí É Pontos de emergência Ou Carros de apoio De Tipo caminhão guincho O cara vai e traz Uma célula de bateria Extra Enfim Não vamos viajar Muito nisso não Porque não é o foco Mas hoje É muito caro Você ter uma moto elétrica Nos padrões Desse aqui Ou dessa moto Aí na frente Hoje você tem aí Algumas empresas Dizendo que são Motos elétricas Mas na realidade São patinetes Patinetes É mais um patinete Com banco Elétrico Patinete elétrico Com banco Aí o pessoal Diz que é moto Mas não é moto não É um patinete mesmo O pessoal está vendendo Como moto E você não pode nem rodar Na via mesmo Com isso aí E tem gente vendendo Isso aí Para uso E dizendo que pode usar Na via Não pode Tá? Não pode Você não pode usar isso na via Inclusive uma coisa Muito legal da Mega Motos É que eles vendem Essas motos Essas Essas patinetes Motorizados E eles avisaram Uma vez Eu até fiz uma matéria Lá na Mega Motos E o Pablo disse Não, não pode usar Na via Tá? Não pode Você tem que usar Numa via Uma ciclovia Ou num outro local Mas na via Normal Você não pode Caramba E O custo Para aquisição A Voltos Está em torno De nove mil reais Nove mil reais Você compra Uma Voltos É um preço É um preço razoável Para uma moto dessa Aí O meu ponto de vista É somente Autonomia A Voltos Ela tem uma autonomia Baixa Mas realmente Se você pensar O custo O Rafa Ele colocou lá O custo De carga Sai muito mais Em conta Em pouco tempo Você paga Você consegue pagar Essa A Voltos Economizando em combustível É muito legal Mas ainda Mas ainda De uma moto De uma moto De parar Para fazer recarga E demorar Quarenta Sessenta Minutos Então Hoje a tecnologia Ainda não está Viável Para você usar a moto No trabalho Todo dia Ou um carro Todo dia Sem ter que parar Para fazer uma recarga De pelo menos Uma hora Tá Mas deixa aí O teu comentário O que você acha Eu não vou mais gravar Não Porque está tudo parado E vai ficar maçante Para vocês Tá Eu Ah Outra coisa Que eu também Acho interessante É que Muita gente Que tem moto Vai sentir A saudade Do som O barulho Do motor A combustão Porque hoje Você só tem Uns unidos Eu já vi Vários comentários E teorias De Como resolver Isso Como resolver Essa questão Do barulho Porque Moto elétrica Não tem barulho É uns unidos Mas É o futuro É isso que nos aguarda Não tem escapatória Tá Motos a combustão Serão Ficarão no museu Ou para saudosistas Eu espero ter a minha Em 2040 2050 Espero ter a minha lá Guardadinha Bonitinha E E usando né Guardadinha que eu digo Mas usando Eu velhinho E usando a minha moto A combustão Que a gente vai chamar De clássica Mas também Acho legal A gente ter Motos elétricas Né É o futuro Galera Tá Fico aqui Um beijo pra vocês Hoje Tá atípico Tá Um beijo pra vocês Até manhã E deixa aqui a opinião De vocês Quanto a moto elétrica Também se vocês tiverem Algumas Alguns exemplos De motos nacionais Que eu não citei aqui Outras motos Gringas Outras marcas Que eu não citei aqui Deixa aqui Bota aqui a ficha técnica Fala aí o que vocês acham Tá Beijão E até amanhã Valeu E até amanhã Tchau 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 Obrigado.